A hora do Moção! Oferecimento! Para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! SP, o combustível que te leva do comum ao especial! E Pitu, viva a resenha! Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 lá! Moção está no ar! A puleagem vai começar! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Começou na fulerância! A partir de agora já sabe, não sai daqui, nem puxei uma cocada que a medida é toda! O programa de hoje é pra você que tá procurando uma cruz e com intolerância a filé! Vixe lá! Já, já é um programa lotado de pegadinha! Já, já eu vou ligar. Tem moção, responde, mande sua pergunta. Tem procom, mande sua reclamação. Tem alô do zap, mande seu alô aqui no 85DD. 9984-6969. Mande sua mensagem por áudio. Que você pode até não ser ninguém na vida. Mas se um ladrão roubar seu CPF, ele pode ser você. Zap Zap, mande seu alô. Mande que eu mando um elogio. Sal filé pra você. Vai, chama. Atenção, aqui é a Nicole, de Pirituba. Olha, Nicole, seu fenômeno. A mulher que ensina grávida chorar de barriga cheia. Isso. E moção, meu nome é Geraldo Alves, de coração de Jesus. Dá um alô pra mim aí, cabra macho. Amém, Geraldo, minha potência. O homem mais alegre que cupim na Arca de Noé. Moção, sou de Monte Carmelo, Minas Gerais. Dá um alô aqui pra Monte Carmelo. Tô esperando. A mulher que é mais apertada que nocego. Na alça do sufiante Jojô Toguinho. É isso, meu. É isso, rapaz. Ô, moção, aqui é Cristóvão. Teresina Piauí. Tamo aqui na rota Teresina Campo Maior. Ouvindo aqui o melhor. Valeu, minha potência. Abraçando. Obrigado, meu Piauí. Ele que tira graxa de celular de mecânico. Bota pisse em mamilo de coronel. E é coach na depilação X-tudo. Aí. Moção, aqui é Carla de Parelhas, Rio Grande do Norte. Ei, eu adoro o seu programa, viu? Escuto direto. Manda um alô aqui pro meu esposo Beto e pra minha filha Ana Cecília, tá bom? Um abraço. Charo, sua príncipe. Abraçando o Parelha. Essa daí não tem parelha, não. Abraçando ela, a família. Essa mulher aí é igual a Pilates. Se tiver fácil, é porque tem alguma coisa errada, viu, menina? Pensa uma bica bruta. Tchau, uau, 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 moção. O fenômeno está no ar. Moção Notícias. Informação de qualidade você vê aqui. Preste atenção. Você não presta? Que vício. Primeiro de hoje, Catrália. Ai. Badpitch afirma que gostaria de ter o poder de voltar no tempo. Ai, eu não queria voltar no dia que eu conheci minha ex. Assim eu ficava em casa dormindo. Mais uma, Catrália. Será que a Pagodinho garante que, em toda a vida, nunca se desentendeu com sua mulher? É, mas que mulher não tem muito assim querer de arrumar briga, não. De acordo com a ciência, mulher só briga por três motivos. É porque está com raiva, é porque está na TPM e porque sim. Moção Responde. Mande sua pergunta pra cá que eu respondo na hora. Mande agora aí por áudio. Por áudio. Oito cinco é o DDD? Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Vamos ver. Esses perguntas que estão chegando. Vai, chama. É, ô Moção, fala aí pros donos de granja e dá um alívio pras galinhas, pô. Estão espremendo tantas galinhas pra botar ovo, cara. Antes era trinta por dez, agora já é quarenta ou cinquenta por dez. E os ovos, tá tudo ovo de pombo. Me ajuda aí, Moção. Ah, Maria Cloaca das galinhas tem trabalhado mais que o cirurgião plástico de Gretchen. Não me pensa. Pois faça o seguinte, faça alguma coisa pra ajudar. Deixa de comer ovo de galinha e faça um omelete com ovo de bode, que é muito maior. Terminar o namoro no Brasil já é ruim. Imagina no Japão, quando pra qualquer lado que você olhe, vai lembrar da sua ex. Até amanhã, tudo igual, né? É, por isso que eu não confio nesse tema, não. Eu confio, sabe, que é nos postos SP. Ali eu posso confiar porque ele é diferente. Postos SP é diferente. Postos SP todo ano recebe prêmio. Como a melhor gasolina do Brasil. Abasteça lá e rode tranquilo. O combustível faz a limpeza. É saúde no motor do seu veículo, da sua moto, do seu caminhão. Abasteça lá. Encontre o melhor atendimento, os melhores produtos do mercado. Traz-se seu destino e deixe o resto por conta da SP Combustíveis. Confiança em todo lugar. Olha o que é agora, Pardalma. Eu vou dizer que ela tem que fazer uma dieta leve. Eu vou passar pela algodão, papel, aquele levezinho. Pardal, ela não para em casa. Na casa de um e outro. Só de pardal. Homem, 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 homem. Oi. Dona Delma. Oi. A senhora nos pediu, né, pra mudar seus hábitos alimentares. Aí eu vou acompanhar a senhora nessa nova dieta de comidas leves. Não, eu não pedi dieta não. Faz tanto tempo que eu fiz exame. Eu vou passar a dieta pra senhora, almoço, café, jantos e os lanches à base de algodão e papel, entendeu? Comendo, comendo algodão e papel? Sim, mas pra não ficar cansativo, aí quando você comer algodão no café, aí no jantar, você com papel, entendeu? Pra ir alternando. Eu me lipo. Tchau, quero não. Pronto, pois pra fazer a dieta mais leve ainda, já que a senhora é pardal, eu vou mandar pra senhora um quilo de alpiste, viu? Ensina o c*** da sua mãe, vagabundo. Você não tem o que fazer, daí eu tenho. Pardal, tu prefere a dieta de alpiste ou pra isso? Você é satanás. Vá pedir, já vai tentar o cão, satanás. Pardal. Você é satanás, é besta. Você fica telefonando pra aqui toda hora. Você não é besta não, satanás. Mas não liga mais pra cá, querendo que eu faça a dieta da água, viu? Eu tô ligando pra merda de água. Eu tô no sol, puxa. Eu ia estar recebendo algum espírito maligno. E aí, eu tô pra... Eu tô ligado no programa do Mussão. O fenômeno está no... Procon do Mussão. Reclamação! Ei, deixa que eu resolvo. Manda aqui no 85-DDD. 9984-6969. Vamos ver. Reclamação que tão chegando. Vai, dá-lhe a cunha, chama. Mussão, tem a reclamar da minha sogra. Ela não gosta de mim. Tá reclamando de quê, homem? Sorte sua. Pior é a minha, que gosta de mim. Não, não. O que que eu faço com um marido chato que eu gosto de shows e ele não gosta e ainda quando eu vou ficar de cara feia, vira cara pra mim pelo menos por um dia. O que fazer com um marido desse? Acho que eu preciso arrumar um outro, não é? Beijos, Roseli Borges e Jaraguá. Eita. Sua príncipa, se é pra ele ir pro show e ficar de cara feia, faz o seguinte, vá pro show sozinha e mande ele ir pra um restaurante. Pra um restaurante? É, porque cara feia pra mim é fome. Reclamação notícia. Mais notícias para mudar sua vida, informação, você encontra aqui. Ivete Sangalo revela que era muito magra e comia demais. Ah, Maria, não confia nessas maguinhas não. Elas comem mais que pedreira em jejum. E se der bobeira, elas comem até o limite do seu cartão. Bruna Marquezine diz que o namorado dos sonhos é bem-humorado, fiel e que saiba ouvir. Ah, então ela tá sonhando é com cachorro e é com o namorado dos sonhos. E já viu, bicho bem-humorado, fiel e que sabe escutar. É um cachorro mesmo. Essa semana eu tô tomando chá verde pra emagrecer. Mas como é muito amargo, eu tô misturando com leite condensado. Resime bacana, né? O senhor é confidencial, rapaz. O senhor é chegado numa resenha, né rapaz? Vai logo, babudinho. Resenha, quem é que gosta? Eu vou tomar uma resenha. Ninguém vive sem resenha. Uma resenha assim é bom. Resenha, todo dia você conversa. Resenha, você dá valor? Ó, entra aí na Laptu, no Facebook da Pitu. A resenha também na internet. Vai lá, entra aí, entra agora aí. Facebook.com.br Pitu e faixa pra que você também da nação pituzora. Liga lá. Liga lá, a medida é toda. Exato, homem. Eu vou pedir pra ela ajudar no par. Você disse que vinha ajudar, que agora não veio. Tá aqui, assim, conseguir um par complicado, né, pessoal? Alô? Alô, eu gostaria de falar com Dona Angélica. Sou eu mesmo. Dona Angélica, eu tô ligando pra senhora, porque a senhora ficou de ajudar aqui no par. Tá aí, não apareceu. Tá todo mundo desesperado, entendeu? Ajudar em quê? Ajudar no par, que a senhora não disse que ia vir pra cá. Eu tô sabendo nada não, que é isso aí não. Mas, mas e agora? O que é que a gente faz? É, não sei de nada não, né, correto. Eu tô com foda isso aí. Mas, véi, que ela é parente sua e tu nem pra ajudar no part. Pois, diga o nome dela. Ela disse que a sua parente tem até a mesma feição da senhora. Quem é ela, pelo amor de Deus? Que não é uma vaca, que tá aqui pra ter bezerro e é tua parente. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer, não. Quem não tem é a senhora, que não vai ajudar no part da sua tia. Nem é a tua mãe não, filha da p***. Olha! Meu Deus, não, 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 não. É uma mulher. Que essas coisas... Eu vou dar parte de você porque eu já peguei o seu número aqui no telefone, viu? Mas, pa, o bezerro, é a tua cara, só tem orelha. Ah, peguei o seu número aqui, viu? Você tá pensando que o telefone não tem o corredir pegar o número? Respeita a gestante. Você não tem o que fazer, não, rapaz? Pra curar o outro meio de vida. Meu amigo, mas o bezerro já botou a cabeça aí, ó. Pô, e deixa eu morrer. É. Que eu não tenho nada a ver com ninguém, não. Tem sim, a vaca tá dizendo que você é o pai. Ai, toma no seu p***, seu filo da p***. Eu, sua vaca é mãe de família, viu? Vou ligar pra polícia, viu? Seu marido também tem parte nesse bezerro? Ah, estão de novo aqui, ó. Vocês vão pagar o plano de saúde dessa vaca? Carnice, a polícia vai ligar já já pra polícia, viu? Acho que tem seu número aqui bem bonzinho. Não é de novo, viu? A p*** é pro inferno. E a vaca? É que rapidinho. A hora do moção. O fenômeno está do hora. Zap, zap do moção. Chama, chama. Mande seu áudio que eu mando aqui um elogio pra você na hora sob medida. Oito cinco, DDD. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Vamos ver os alô que estão chegando em todo o Brasil. Vai, chama. Boa tarde, moção. Aqui é Brunelli. Sou de Pernambuco, mas eu atualmente estou aqui no Mato Grosso do Sul. Escuto você todos os dias. Obrigado, sua fenômena. A mulher mais assanhada que solterona em festa de casamento. Fala, moção. Meu nome é Vitor. Eu sou de Boa Vista Roraima. Eu sou advogado aqui e quero pedir um alô pra todos os colegas advogados. Estou sempre ligado. Chama. Chama, minha potência. Ele que é um advogado da vara de família. Ele que dá habeas corpus pra bufinha de ovo. Minha potência. Esta é a potência. Moção, você quer a André da Rede Guararapes? Manda um beijão aqui pra galera do Rede. Chama, 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 chama. Chama, chama, sua príncipa, minha potência. Ela que é a escova inteligente que fez o cabelo de Graça e Massafera passar no Enem. É a fraca. Fala aí, minha potência. Moção, aqui é Tiago Iaçu, Rio Grande do Norte. Sempre curtindo suas redes sociais. WhatsApp, Instagram, Face. Sempre curtindo. E agora baixei o app Moção FM. Mandar um abraço aí pra Laís Dominique e Inácio Neto. Um abraço, minha potência. E seguindo por todo canto baixo. E também se você tiver ouvindo a gente, filme. Aí marque arroba Moção ao vivo no Instagram. Eu vou repostar você ouvindo o programa. Olha, menino. Um abraço, minha potência. Ele que trabalha mais que abridor de lata em casa de solteiro. É não. Oi Moção, Pilar da Vila Prudente. Oh. Pilar. Ela que é o Pilar de sustentação. Ela que abala estruturas. Pilar, você é o Oh My God na vida de uma atriz por um. Que larga, sua fenômena. Quero na panturrilha. No Brasil é só moção. Brigadinha do Moção. Bill Gates pode até ser bilionário. Mas ele nunca vai ter a alegria de tirar o nome do SPC. A alegria é bom, cara, não. Depois desse momento eu vou tomar um cafezinho maratá. Que é o que eu me alego de verdade. Cafezinho maratá. Esse eu já tomo há muitos anos. Lá em Cresenta Maratá. A melhor linha é pra você que gosta de um café superior. Tradicional. Descafeinado. Granulado. Embalado a vácuo. Escolhe o jeito que você gosta. No intervalo assim do trabalho, um cafezinho. Depois do almoço, um cafezinho. Cafezinho faz parte do dia a dia da família, do profissional. Enquanto a consumir que toma um cafezinho, amanhece com aquele cheirinho. Disposto a café maratá. É pra família toda. Maratá é o melhor café que é. Vou dizer que tem um urso que foi visto solto perto da cadela. Olha o tamanho da garra. Olha a moça. Está chamando. Homem. 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 Alô. Alô, Dona Evolda. É quem está falando. Dona Evolda, eu sou o protetor dos animais polares. E a gente soube que tem um urso solto aí nas imediações da casa da senhora. E eu queria que a senhora tirasse as suas fotos dele. Tivesse o quê? Não tirasse. Eu queria que a senhora tirasse uma foto desse urso pra saber como é que ele está. Meu filho, mas aqui não tem urso não. Não, meu filho, aqui não tem urso não. Nós quer gente galinha. Ah. Procure outra coisa, outro endereço. Que esse endereço aqui, que esse endereço que deram a você, está errado. E qualquer coisa a gente vai chamar a polícia pra resolver. Dona Evolda, desculpa dizer, mas eu tô achando muito estranho esse nervosismo de vocês. Não, não é nervosismo não, porque não existe isso aqui. Como é que a pessoa dá o endereço de uma pessoa e você fica ligando pra cá e a gente dizendo que não existe isso. Obrigada, tchau. Esse urso não tem não. Quem tá aí é tosse de cachorro, né? Tá do p***. Da sua mãe, seu baritula. Tosse de cachorro. Que coisa é joia! Já apareceu de muito urso na tua casa? Ah, é mais de quantos, hein? Olho, olho, olho. Oi. Ei, cadê o urso, hein? Qual urso? Do c*** da tua mãe? Não é o urso que tá aí perto. Ó, respeito, que você ligou pra cá pela praia de urso? Ele não pega a tosse de cachorro. Se você ligar, eu vou chamar, eu vou entregar agora pra polícia, viu, não tem o seu telefone. Entrega um xarope pra tosse de cachorro, que é melhor. Você manda se lascar, viu, seu saladap... Tosse de cachorro! Vai tomar espectorante, mulher! Que coisa é, velho! Oh, porro bruto! Regidoria! Pessoas, uma pegada de arco, hein! Vai, 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 vai embora! É, acabou por aqui, mas continua lá no site! Vai lá, por aqui, é um K, é um B, é um O, C! Caboche! Tchau! Tchau!